Nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova plataforma que lançou essa semana e que você consegue ganhar ali bem mais do que 700 reais todos os dias via Pix, isso mesmo pessoal. O legal dessa plataforma é que ele não tem um limite, então se você tiver, sei lá, 10 mil reais ali pra saque, você consegue sacar ele inteiro, valor cheio. E o melhor é que você saca via Pix. Então vem comigo que eu vou te dar todo o passo a passo aqui nesse vídeo pra ainda hoje você sair aqui desse vídeo ganhando dinheiro. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então pessoal, antes da gente começar eu quero falar pra você, deixar o like e se inscrever no canal porque você sendo inscrito no canal, você participa de premiações semanais, exatamente. Exclusivo né, pra você que é inscrito aqui no canal. Inclusive pessoal, vai tá rolando um sorteio agora dessa semana, tá, pra quem é exclusivo inscrito aqui no canal, de 500 reais. Então se você quer ganhar 500 reais via Pix sem fazer nada, é só entrar no meu Instagram, link tá na descrição do vídeo e também no grupo exclusivo do Telegram, de lá eu vou soltar todas as informações pra você conseguir participar. Vamos lá então, sem mais enrolações eu vou deixar vocês com o tutorial que eu fiz ensinando como que mexe aqui na plataforma e tudo mais, tá. Lembrando pessoal, como eu sempre falo pra vocês, é uma plataforma que você não vai ficar milionário, mas que você vai conseguir fazer uma renda extra. Todos os sites e aplicativos que eu mostro aqui no canal tem esse intuito de renda extra, tá pessoal. Uma outra coisa também que eu quero falar pra vocês, é que essa plataforma aqui é uma plataforma de apostas, assim como existem daytraders, enfim, pessoas que apostam em jogos de futebol, apostas esportivas. Então fica muito ligado, tá. Eu normalmente não trago essas plataformas aqui pra vocês, mas eu resolvi trazer porque ela é muito boa e tá dando pra ganhar muito, mas muito dinheiro, tá pessoal. Então assiste o vídeo até o final, vê se essa plataforma te agrada, vê se é com esse site mesmo que você quer trabalhar. Então assiste o vídeo até o final, decide, né, vê a plataforma, aprende a usar ela e aí você decide se você quer usar ou não, tá pessoal. Se você não quiser, tá show de bola, tem vários vídeos aqui no canal ensinando, né, mostrando outros aplicativos e sites pra você ganhar dinheiro. Sem mais relações, bora lá pro vídeo. Então eu vou mostrar aqui pra você, beleza pessoal, você vai vir aqui pra essa página, não tem erro nenhum. Aqui você vai colocar o seu nome de usuário, você vai criar sua senha, aqui você vai colocar o seu WhatsApp junto com o seu DDD, tá. Aqui o código de convite, você não precisa colocar, tá. Ele já vai estar setado pra você. Caso não esteja setado pra você, eu vou deixar o meu código aqui na descrição e você pode utilizar ele se você quiser, tá. Não é obrigatório, se você quiser usar de algum inscrito, você pode, tá. E aqui você vai colocar os mesmos números que estão aqui do lado. Vai clicar em registrar e pronto, se registrou. Vale ressaltar aqui, aqui tem política de privacidade. Eu recomendo vocês lerem essa, a política de privacidade de todos os aplicativos que eu trago pra vocês e os apps, né, plataformas, enfim. Pra você ficar ciente, né, pra você ter uma segurança a mais ali da plataforma. Eu sei que ninguém lê isso, mas recomendo, tá. Essa plataforma aqui, ela é uma plataforma de apostas, né. Então, por mais, né, que tenha ali investimentos e tudo mais, então eu recomendo você dar uma lida pra futuramente você, né, não se surpreender, tiver uma surpresinha ali, tá, pessoal. Então eu vou voltar aqui, eu já tenho uma conta, então eu vou logar, só vou pedir, ele pede, né, pra eu colocar isso daqui. Eu acho um pouquinho chato isso e normalmente eu sempre erro. Ó, errei, porque a minha vista aqui já é ruim, né, pessoal. Mas enfim, ó, clicar em login e pronto, aqui está a plataforma. Como que funciona a plataforma, pessoal? Aqui ele fala, né, ele tem algumas, três opções aqui pra você ver e tirar suas dúvidas. Então aqui, ó, como que o jogo é executado? Você vai clicar aqui e aqui ele vai mostrar tudo, ele vai estar escrito detalhadamente aqui pra você, explicando como que funciona a plataforma, como que você ganha, como que você retira o seu dinheiro, enfim, entre outras coisas, tá. Aqui também, ó, como jogar o jogo, enfim, né, que no caso é o jogo da aposta ali. Quanto que você vai ganhar por isso, quanto que você pode perder, ele mostra tudo, tá, pessoal. Mas eu vou mostrar na prática aqui com vocês, né. Opa, cliquei ali sem querer, mas de qualquer forma eu vou te mostrar aqui na prática. Clicando aqui em meu, ó, é onde você tem todas as suas informações. Então aqui em pedidos é o tanto que você tem, né, os pedidos ali de apostas e de tarefas que você fez dentro da plataforma. Aqui em carteira é o tanto que você tem disponível de saldo e onde você consegue sacar o seu dinheiro, né. Aqui clicando em recarga é onde você consegue investir dinheiro no aplicativo. Vocês já sabem, né, minha opinião aqui, né, dessas plataformas. Tem gente que gosta de investir, tem gente que não gosta, né. E eu estou aqui pra tentar mostrar diferentes plataformas e diferentes sites aí pra tentar agradar todo mundo, né, pessoal. Então, se você não gosta, né, dessas plataformas que tem que investir ou algo do tipo, fica tranquilo. Eu tenho outros vídeos aqui no canal de plataformas gratuitas, de sites gratuitos e de aplicativos gratuitos pra você ganhar dinheiro, tá. Então aqui, ó, você pode investir de 10 até 4 mil reais se você quiser na plataforma, tá. No caso, fazer uma recarga. Voltando aqui em carteira, você clica aqui em retirada e você consegue sacar o seu dinheiro. No meu caso, ele tá pedindo pra eu colocar minha conta bancária e ele pede, né, pra você colocar a sua conta bancária, tá. Aqui tem o histórico de transações e aqui em cartão bancário é onde você vai colocar a sua conta bancária. Então eu clico aqui em cartão bancário, você vai clicar aqui em vincule novo cartão e aí ele vai pedir todos os dados pra você colocar a sua conta bancária e receber seu dinheiro. Vale ressaltar que não é cartão de cartão de crédito ou cartão de débito, tá, pessoal. Aqui ele traduz cartão bancário porque ele é uma plataforma chinesa, tá. E normalmente, eu não sei porquê, mas todas essas plataformas, assim, chinesas, eles colocam cartão bancário. Talvez lá no país deles sejam desse jeito. Mas não é cartão de crédito, cartão de débito. Nunca, em hipótese alguma, coloca dado de cartão de débito ou dado do seu cartão de crédito em plataforma. Se alguma plataforma estiver pedindo isso, toma cuidado, tá. Aqui você vai colocar o seu CPF, o tipo de PIX, se ele é telefone, e-mail, tá. A sua chave PIX aqui embaixo, seu nome, seu número de telefone, seu e-mail e pronto. Simples e fácil, tá. Voltando aqui, tem outras coisas, né, seus ganhos e tudo mais, tá. Vamos ao que interessa. Como que você vai ganhar dinheiro dentro do app? Você vai clicar aqui em vitória, aqui no meio. E ele é uma plataforma de apostas, assim como tem a Day Trader, né, opções binárias, enfim, né, essas coisas aí, apostas de esportivas, né, de futebol. Esse daqui é uma aposta, só que é bem simples. Você não precisa ser nenhum especialista em sites de apostas pra tá ganhando dinheiro, tá. Eu tô vendo muita gente ganhar dinheiro com esse tipo de plataforma. Vocês sabem, né, aqui no meu canal, eu raramente trago essas plataformas aqui pra vocês, porque o meu foco não é fazer você perder dinheiro e sim te mostrar algo gratuito pra você ganhar, tá, pessoal. Mas tô vendo que tá muito em alta e tem gente que gosta, então resolvi trazer pra vocês, tá. Se você quiser utilizar ela, testar, fica ao seu critério, beleza. Como que funciona? Você vai ter três cores, então a verde, a violeta, né, roxinha e o vermelho. E aí, a cada dois minutos, ele vai sortear uma cor, beleza, e um número, né, e aí se cair na cor e no número que você selecionou, né, no caso que você apostou, você ganhou dinheiro. Então, por exemplo, se você apostar um real na cor verde e na próxima rodada cair a cor verde, você vai ganhar ali dois reais. Se você apostar um real na cor verde e na próxima rodada cair a cor vermelha, você perde aquele um real, tá, pessoal. Então, só que, qual que é a pegada? Aqui embaixo, ele te mostra uma sequência, então não é algo tão complicado, né. Qualquer pessoa ali que não é muito, que é leiga, né, nesse assunto de apostas, eu mesmo sou um pouco noob, né, nesse site de apostas, eu não entendo muito bem, consegue entender, olha só. Então, aqui ele tem um padrão, tá. Percebe que, por exemplo, o número 3 já veio duas vezes o número 3 verde. Então, pode ser que em uma sequência, se você apostar no número 3 do verde, você vai, tá, a sua chance de ganhar vai ser maior. Ele também tem um desenho, ó, então ele meio que vai repetindo o desenho, tá vendo, ó. Aqui veio o número 4 vermelho. E aí, é só você ver o que tá mais repetindo, ó, tá vindo mais o verde. Veio 4 vermelho. Aqui veio um vermelho, um verde e um roxo, tá. Enfim, isso daí é uma questão de estudar, tá, pessoal. Só que ele não é totalmente na sorte, ele tem um padrão. Assim como, por exemplo, o Day Trader tem um padrão lá, quando os gráficos sobem e descem, esse daqui também tem um padrãozinho. Então, você pode tá dando uma estudada aqui, tá, pessoal. Você pode ver quais são as maiores cores que repetem, quais são os maiores números que caem com frequência. Vamos ver qual que vai cair, inclusive, agora. Ó, acho que vai cair, vamos ver. Provavelmente, vamos ver, pessoal. Eu, né, vamos ver se eu tô errado. Eu acho que vai vir no vermelho, ó. Veio vermelho, número 6, ó. Por quê? Porque ele seguiu aqui o vermelho, ó. Então, vem vermelho, um roxo verde, vermelho, vermelho. Provavelmente, agora vai vir um verde, tá. Enfim, e aí você dá uma estudada. Não tem como eu te falar aqui quais vão ser as sequências, tá, pessoal. Mas é basicamente isso, uma plataforma interessante. O legal dela é que você pode sacar, tá, valores muito altos ali no Pix, né. Até onde eu sei, não tem saque mínimo, tá. Até onde eu sei, posso tá errado, tá, pessoal. Até onde eu sei, né. Se eu não me engano, eu acho que não tem. Então, se você fizer 10 reais ali, você pode sacar. Me corrigem aí nos comentários, tá, pessoal. Porque eu não recebi essa informação e também não encontrei na internet qual que é o saque mínimo. Mas eu sei que você pode sacar todo o seu dinheiro. Então, se você tem 500 reais, você pode sacar de uma vez. Se você consegue ali fazer 100 reais todos os dias aqui na plataforma, você pode tá sacando, tá, pessoal. Então, basicamente isso, plataforma novinha. O link pra você fazer o cadastro vai estar aqui na descrição. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.